Nós vamos plantar uma muda de bananeira aqui, eu quero afirmar para vocês e quero dizer para vocês o seguinte Existe um paradigma que bananeira tem que ser plantada em cova funda, bananeira tem que ser plantada em cova grande Não, isso não existe não, bananeira é uma planta que a raiz dela é superficial Então, e a camada boa da terra é essa camada aqui de cima, essa camada preta aqui Se você descer lá embaixo, a camada da terra lá já é fraca, a terra que foi vermelha Então o que a gente vai fazer, nós vamos plantar essa muda de banana aqui A muda ideal é essa, desse tamanho Está vendo, ela saiu da bananeira velha, onde ela estava mamando Essa é a ideal, essa aqui é a banana prata não Vou plantar ela irrigada no gotejamento Então, eu vou jogar um calcário no fundo da cova Mais ou menos aí, meio litro de calcário No fundo da cova E eu vou botar uma terra em cima Ó Botar uma terra em cima Voltei a terra em cima Agora Eu venho com adubo Ó Umas 500 gramas de adubo Super simples Fonte de fósforo O calcário é fonte de calço E vem E Mais uma camada de terra em cima Aí eu venho com a muda da banana Ó Estamos plantando a banana Ó Vocês estão observando Que a goteja, a banqueira do gotejo está aqui, ó Ó o furadinho do gotejo aqui, ó Então é irrigado Né Então estamos plantando aí, ó Aí, ó Então, pessoal Essa bananeira daqui a 10 meses Ela me dá Daqui a 10 meses ela me dá um cacho Grande Cacho de 80 quilos aí, ó Aí, ó Plantada bananeira Então está aí mais um vídeo Curta o vídeo Inscreva-se no canal Deus acima de tudo Deus seja louvado Se eu já plantei uns dias para trás, ó Então está aí, pessoal Por do sol na tarde do domingo Deus acima de tudo